Jesus, Redentor Coroado de glória real Justo Juiz, Eterno Elohim Exalta a expressão da imagem do Pai És meu abrigo, és meu refúgio, meu protetor Jesus, Redentor Coroado de glória real Justo Juiz, Eterno Elohim Exalta a expressão da imagem do Pai És meu abrigo, és meu refúgio, meu protetor De tua glória De tua glória De tua glória De tua glória Ações de graças Pertencem a Ti Ó Rei Jesus Te dou agora Te dou meu louvor E o meu amor Sabedoria Ações de graças Pertencem a Ti Jesus Redentor Coroado de glória real Justo Juiz Justo Juiz Eterno Elohim Exalta a expressão da imagem do Pai És meu abrigo, és meu refúgio, meu protetor Te dou Te dou a glória Te dou meu amor Te dou meu amor Te dou meu amor Te dou meu amor